Veja isso, são fotos enviadas pela telespectadora Thais Salles. Isso é na avenida Faria Lima, na zona oeste aqui da capital, que há pouco tempo foi revitalizada, aliás. O piso tátil feito para orientar os deficientes visuais vai, vai, vai e termina, olha ali ó, na mureta. Isso é pegadinha? A prefeitura diz que não. Diz que está de acordo com a lei dentro das normas. Será? A repórter Bruna Roma foi conferir esse absurdo de perto. Bruna, bom dia. Até quem enxerga aí, eu imagino que se bobear, cai na mureta, né? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Cai sim, viu? Nós falamos ao vivo aqui da avenida Faria Lima, cruzamento com a avenida Rebouças. Eu vou mostrar para vocês, gosta dessa situação, olha, qualquer pedestre desatento que vá seguindo pela faixa de orientação pode simplesmente tropeçar e cair, né? Aqui na mureta, se machucar feio. Segundo a prefeitura, isso aqui está de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas a gente vê que é muito complicado. E imagina então para uma pessoa que não consegue enxergar. A prefeitura também diz que as pessoas com deficiência visual podem simplesmente seguir a mureta em direção à avenida Rebouças, mas lá também não tem piso tátil. Os especialistas reclamam também. Eu vou conversar agora com o professor João Felipe, que está aqui comigo. Ele vai explicar para a gente então, professor, o que deve ser feito aqui, como deveria ser. Bom dia. Bom dia, Bruna. É muito simples, né? Seria a retirada do poste de iluminação aqui atrás da gente, o reposicionamento dele junto da área da região chamada área de serviço, próximo do meio fio, e fazer o reposicionamento também do piso tátil direcional, levando, fazendo o encaminhamento direto para a faixa de travessia de pedestres, tanto da Faria Lima quanto da Rebouças. Agora, a prefeitura diz também que o piso tátil foi direcionado dessa maneira, porque aqui tem algumas tampas, né, onde ficam a fiação, onde ficam as fiações, aliás, que foram colocadas no subsolo. Isso é realmente uma boa desculpa? É certo? Não, não procede. Se a gente observar o posicionamento do piso tátil, daria para fazer esse encaminhamento, mas usando o meio da calçada, sem ter interferência com as tampas. Quando não existe outra possibilidade, talvez tivesse que fazer algum outro tipo de encaminhamento. Muito obrigada pelas informações. Rodrigo, nesse projeto, que é de agosto do ano passado, foram gastos 7 milhões e meio de reais para fazer toda a readequação do espaço público, né, do passeio, das calçadas, como eles chamam. A gente espera que agora prevaleça o bom senso, apesar da prefeitura continuar afirmando que isso aqui está de acordo com as normas técnicas, né, Rodrigo? Que coisa, né, você vê e fala, será que tudo isso foi pensado mesmo? Ou jogar a mureta por cima do piso? A subprefeitura de Pinheiros reforçou que vai até o local fazer uma vistoria. Vai ver se enxerga alguma irregularidade por lá.